Atenção associado, vem aí a segunda edição do torneio de integração Cocari, um dia reservado especialmente para você, cooperado da Cocari. Para fazer sua inscrição, entre em contato com o entreposto Cocari mais próximo, dia 24 de novembro, a partir das 8 horas, na Associação Atlética Cocari, em Mandaguari. Cocari, sempre ao lado do homem do campo. Cocari, sempre ao lado do campo.